Direção de Desastres Naturais, município Armera, for apoio material emergência da família vítima, uma cá em Walunolo. Ponto focal, Desastres Municipais, Antônio Bere Hatetem, família vítima, uma cá em Walunolo, refere a feita da desastres naturais, Rai Halay, no Anin Sobo, Ihannebe, acontece e a Fulandaneiro, Liubá. Também a equipa de DMC apoia o material emergência da vítima afetada do Sira, ato necessita da Sira Nimores Lorlorong. Conta com o início de 2021 em Nian, início de janeiro, estou aí a data, Serviço Municipal Desastres Naturais, for apoio da vítima, composto do município de Lima, Lian, para uma família vítima afetada do Sira Nimores, que vai afetar, vítima afetada do Sira Nimores, e todas as famílias afetadas, sete famílias afetadas do Rai Halay, e na Inhat, Rai Halay, dentro de Fulandaneiro, quase apoio, retenona, Walunolo, que sim, limane, retenona, e apoio da doença, mais falta, na intuulo, mas se dá, vai, tamba, let, foho, tam, dog, nebe, se dá, bel, fo, apoio. Vítima Desastres Naturais, Aldeia Simo Reis, Sucu Ratulia Vila, posto administrativo Ratulia, Júlio Martins, agradece para o governo, tamba, belefo, ou na apoio, Hanes Sambucae e da Bacera. Sinto orgulho, mas, ame agradece na fatemba, e tende a goberno timor-leste, diluco, maibese, Hanes Sambucae e da, ame, nebe, getan afetado, desastres naturais, suku ratulia, posto administrativo Simo Reis, nebe, magda, agorda, dan, ame afetado, ame, simu, dan, Hanes Sambucae e da, hude, akumoda, ame, ya, moris, ya, timbu bara. Ame, ame, sindi, triste, tuan, tamba, ame, getanona afetado, sound desnaturais, ame, ame, si, a população, fu, agradeceba, entertanto, apoio, nebe, oferece, Hanes Sambucae, Supermi, Mina Bimoli, Sardina, Lona, no Necessidade Seluctan. Husi Município Hermera, Joana Munteiro, ba, RTTL.